Agora eu queria chamar para falar a Karina Vitral, da União Nacional dos Estudantes. Aúne somos nós, nossa força e nossa voz! Aúne somos nós, nossa força e nossa voz! Boa tarde, galera. Beleza? Primeiro, eu queria dizer que eu estou imensamente orgulhosa de tudo que a gente vem construindo nos dias de hoje para enfrentar essa conjuntura política complexa. Um sábado à tarde, nesse sol que está todo mundo derretendo, tudo bem que São Paulo não tem praia, mas tem muita coisa para fazer hoje e a gente está aqui porque o que nos une é a convicção de que é preciso que o povo brasileiro, a juventude brasileira esteja na linha de frente para defender a democracia. E eu estou mais orgulhosa ainda desse ato, porque não sei se vocês perceberam, mas é um ato realizado pelos comitês organizados nas universidades. Então, eu queria cumprimentar a realização desses comitês e a participação do comitê da USP contra o golpe, da PUC contra o golpe, que é a minha universidade, do Mackenzie contra o golpe, da Casper contra o golpe, da Metodista contra o golpe, da São Bernardo, lá em São Bernardo, e de várias, eu cometi o erro aqui de citar algumas, com certeza eu vou esquecer, vai pegar mal para mim depois, mas é que é muito comitê nas universidades e isso nos enche de orgulho. E eu queria cumprimentar em especial a União Estadual dos Estudantes de São Paulo, que tem realizado uma caravana para realizar, para organizar, para fomentar a realização desses comitês nas universidades em São Paulo. E esses comitês são fruto de uma campanha que a Uni tem desenvolvido no Brasil inteiro e que tem dado muito certo. Hoje, a gente já tem mais de 100 comitês espalhados pelo Brasil, fomentados por estudantes, mas unindo com professores, com trabalhadores técnicos administrativos das universidades e que mostram, mais uma vez, que a universidade brasileira é um espaço de resistência democrática. Apesar das nossas universidades não serem tão democráticas assim, a minha universidade, por exemplo, não tem eleição, não respeita a eleição para reitor e elege uma reitora que não foi a mais votada. A USP também acontece isso, não tem eleição, não tem democracia interna, mas, apesar disso, a sua composição social da comunidade acadêmica, formada por estudantes, professores, servidores técnicos administrativos de luta, fazem com que a universidade seja um espaço de democracia e um espaço de resistência. Por isso, eu acho de verdade que esses líderes, ontem, não sei quem é que viu, mas eu fui, tive a paciência de Jó, de debater durante uma hora com aquele tal de Kim Kataguiri, que eu não conhecia, eu não conhecia, eu não sei quem é esse cara, nunca vi mais gordo, mais magro, nunca vi. E fui lá debater com o tal Kim Kataguiri, que diz que é o líder das massas, o líder que leva um milhão de pessoas na rua para o impeachment. E, bom, é óbvio que não aguentam, apesar dele ter falado que política é para quem aguenta, como um machão para dizer que mulher não aguenta a política, apesar disso, o fato é que quem não aguentou o debate político por uma hora foi ele. Não aguenta, não aguenta porque não tem conteúdo, não aguenta porque é um líder fake, não aguenta porque é um movimento que se diz estudantil, que se diz jovem, que se diz liderar o povo brasileiro, mas, na verdade, é uma página de Facebook financiada com patrocínio do interesse privado e dos fundos internacionais. Eu falei para ele que página no Facebook não faz um movimento se chamar movimento. Precisa passar em sala de aula, precisa ter base concreta, precisa ser real, precisa fazer isso daqui, ó, debate, ideia. E é por isso, companheiros e companheiras, que esses líderes são jovens, porque eles devem ficar morrendo de ódio que a universidade brasileira, que a juventude brasileira não se organiza pelo golpe, não se organiza pelo impeachment, porque a juventude brasileira não é representada, não se sente representada por Bolsonaro, não se sente representada por Marco Feliciano, não se sente representada por Aécio Neves e, principalmente, com o Eduardo Cunha, que é amigo do Kim Kataguiri. Portanto, eu queria dizer em alto e bom som, fora Cunha! 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 das universidades. As universidades brasileiras não são mais aquelas da década de 90, onde só o rico podia entrar na universidade. Hoje tem cotista sim na universidade, hoje tem prounista na universidade, hoje tem fies na universidade, hoje tem estudante que mora na periferia das grandes cidades, hoje tem pobre, negro, indígena, quilombola nas universidades. É por isso que nós não seremos massa de manobra da direita golpista. E para terminar, eu queria fazer um convite a todos e a todas que estão aqui, porque nós, estudantes, que não temos como MBL financiamento das multinacionais, a gente precisa ir para Brasília salvar a democracia e derrotar o impeachment. Então a gente está fazendo um financiamento colaborativo. Em dois dias, a gente já conseguiu arrecadar 30 mil reais, isso significa já dois ônibus e vai aumentar ainda mais. Então, são dois recados que eu queria dar. Um é o financiamento colaborativo, não precisa ser muito dinheiro, cada um deposita lá, a gente no site da Uni tem a conta, a gente vai prestar conta no final de tudo isso. E a segunda coisa é que procurem quem quiser ir nesses ônibus do financiamento colaborativo para Brasília. Procurem o Matheus, levanta o Matheus aqui. Tem uma banquinha ali, né? Tem uma banquinha, escreve nome RG, porque essas vagas também são colaborativas. E todo jovem, todo estudante que quiser ir de peito aberto defender a democracia, vai ter vaga, porque vai ter luta para defender a democracia. Obrigada. Obrigado. Obrigado.